Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse pra vocês, o programa tá me deixando até ansioso, porque tem tanta coisa pra falar e nós só temos três blocos, né? Então é importante que esse programa a gente possa decorrer pra viver o gozo que eu tô vivendo com essas duas médicas aqui representa 24 que pensam e agem como eles, que se portaram a favor de trabalhar nas filiais agora de Palmas e Lagarto, que vai iniciar meados de 2023. Maísa, você viu que a Marcela é boa pra contar a história, que ela vibra contando a história dela, agora você explica a sua história aqui, depois a carta vai explicar tudo, mas explica de onde você veio e por que você quis vir pro Hospital do Amor. Claro. Eu sou Maísa, sou do interior de Minas, fui criada sempre lá, vim de uma família muito simples, minha infância, grande parte dela, tive muito contato com o meio rural, sempre criada com muita dificuldade, mas com muito amor, sempre muito amor e fé em toda a minha família. Fiz todo o meu colégio no interior de Minas, depois formei o ensino médio, fui fazer a universidade na cidade de Belo Horizonte, me encantei já na faculdade pela área cirúrgica e vi que eu tinha habilidade pra exercer essa área, então segui em frente, fiz cirurgia geral no norte de Minas, em Montes Claros, que é uma região extremamente pobre, então o sistema público de saúde lá é muito precário, então assim, vivi muita coisa, igual a Marcela mencionou, da questão da precariedade do sistema público de saúde, de paciente realmente não recebendo nem um pouco um tratamento digno, pacientes que operavam e não tinha nem material pra ser feito curativo, pra ele ir embora pra casa, então eu vivi muito isso e tinha muita coisa que não estava a nosso alcance pra se resolver. Sempre tive uma característica de abordar muito os pacientes, com muito carinho, com muito amor, isso sempre foi estar em mim, é uma coisa que eu não mudo e nem quero mudar, e sempre ouvi muito falar do Hospital de Amor, aqui de Barreto, sempre. Mesmo nessa distância toda lá? Nessa distância, sempre. Graças a Deus a gente consegue, muitas vezes, encaminhar pacientes de lá pra fazer o tratamento aqui, porque nós não temos recurso lá. Então eu vivi muito essa precariedade do sistema público de saúde, vivi muito na minha área, que é hoje a cabeça e pescoço, eu tive muito contato durante meu período em Montes Claros, e são tumores assim, eu vi muitos pacientes ficando irressecáveis, ficando inoperáveis, inoperáveis pela demora da fila, eles não tinham aster. A mesma história da Marcela, num lugar totalmente diferente, isso todo mundo sabe, mas agora vim de vocês é muito melhor do que eu falar. Olha, ótimo que vocês dois estão abordando isso. Mostra o que era a miséria lá pra eles, pra quem está nos assistindo, pra saber que a miséria é a mesma de 60 anos que meu pai estava fazendo esse motivo de criar esse hospital, é a mesma história de hoje. Continua aí, mas eu fico revoltado na hora que eu vejo essas histórias. É especificando na área que eu escolhi, que foi um dos motivos que me levou a isso, eu me encantei pela cabeça e pescoço, que é uma área que você tem que ter um encanto pra você exercer ela, você tem que amar a profissão. E o paciente de cabeça e pescoço é um paciente que sofre muito, não só pela questão, claro, dolorosa do tumor, é uma região extremamente dolorosa, mas também pela questão social. É um paciente... É um paciente de mutilação, é um paciente que sofre muito também a questão social. Então, assim, eu via muitos pacientes nesse sofrimento e sem recurso. Não conseguia ter acesso ao recurso, o paciente chegando, agora o tumor inoperável, não tinha mais o que fazer, não tinha certo passo à quimio e radioterapia. Então, foi a área, assim, que eu me encantei. E quando eu resolvi prestar a cabeça e pescoço, semelhante também à Marcela, eu sou muito determinada em tudo que eu faço, assim, então eu determinei que eu queria só se fosse aqui. Eu não faria em outro local. Nossa, olha as histórias são parecidas, tá vendo? Eu fui para o leilão do SUS, quase não fui, pensando que talvez não teria possibilidade de eu conseguir. E a minha mãe, como sempre presente, eu vou falar muito, né? Sempre falou comigo, Maísa, a providência divina, ela agiu na sua vida tanto até hoje, sempre age e ela nunca falha. Então, nunca deixa de tentar aquilo que você sonha. Então, isso me estimulou, eu fui para o SUS e consegui a vaga aqui. Então, assim... Olha, o sonho das duas foi determinado. É determinante perante a Deus. Só vinha, só queria vir para cá. E isso que é importante, porque eu estou recebendo isso como é uma adrenalina na artéria, assim, bem perto do coração para dizer, olha, cara, essa obra vai continuar sempre, porque existem pessoas que têm a medicina com os valores que seriam obrigatoriamente ser igual ao de vocês e o dinheiro não conseguiu fazer elas serem a medicina do dinheiro, porque vocês estão aqui com amor inexplicável. Se estivesse ganhando um rio de dinheiro, não seria verdade como... como é a verdade que elas não estão... o dinheiro nem existe para essas pessoas, é secundário, né? Mas é muito bonita a história de vocês, é muito parecida. Agora, tem uma comunhão também de vocês. Eu costumo dizer, eu não tenho a providência, é assim. De repente, quando você me manda a carta, eu descobri, eu falo, nossa, mas eu preciso arrumar tantos profissionais. De repente, eu arrumo a Maísa, que ela fez cirurgia de cabeça e pescoço e fez especialidade em cirurgia plástica. Então, esse sofrimento que ela via nas pessoas, então, eu estou dizendo, ela vai resolver por duas numa cirurgia, ela vai resolver. Nós vamos para esses lugares que é muito pobre e que é muito caro a gente montar um hospital e ela vai fazer cirurgia e reconstituição do paciente. A Marcela, olha só como é que combina as duas. A Marcela tem especialidade em oncologia e tem especialidade em cuidados paliativos e ama os cuidados paliativos. Então, eu estou só dividindo com vocês o gozo que eu tenho de estar contratando uma, mas que as duas vão fazer muito mais que uma coisa só. As duas vão ter condições de formar e de transmitir a capacidade que a gente tem que ter de fazer o que for possível e impossível para restituir a autoestima e a dignidade de uma pessoa na hora do acolhimento, no cuidado paliativo, na hora da reconstituição, na cirurgia plástica. Então, isso é um presente de Deus. Eu contrato um profissional que vale por dois. Eu posso falar isso porque eles não vão me pedir dinheiro de dois. Não é isso mais. Não é, Marcela? É só dinheiro de um. Mas eu tenho que dividir com vocês, porque é uma coisa impressionante como isso acontece. É um presente depois de 61 anos. Eu costumo dizer que Deus, o tempo de Deus, para você ter um gozo, é depois de 30 anos que você prova que você é fiel a Ele, aquilo. Depois de 30 anos aparece a graça que você tanto queria. E por isso eu estou muito alegre aqui. Estou dividindo o programa para dizer como elas são de formas... Como é que veio esse presente do céu para o Hospital do Amor? Continue, Maís. Eu estou dando uma cortada aqui, porque eu estou feliz de contar a história de vocês duas. Então, eu consegui vir para o Hospital do Amor, que era realmente um sonho meu e na especialidade que eu tanto almejava. E eu sempre levo uma frase comigo, que para a gente exercer a arte da medicina, como ela realmente deve ser, a gente tem que amar o nosso semelhante. Então, aqui no Hospital do Amor, a gente vive isso diariamente. Aqui o amor e a fé é a base do tratamento do paciente. E a gente tem o prazer de vivenciar isso diariamente. Eu falo que aqui, o que a gente vive aqui, a gente tem a graça de viver um milagre todos os dias. Porque eu falo que a gente vê a dignidade que o paciente é tratado aqui dentro, o acesso a todos os recursos que eu não via na minha outra formação, que a gente tem acesso a tudo. Como a Marcela mencionou, você pede um exame, uma ressonância, você consegue fazer, às vezes, no mesmo dia. Uma tomografia, o paciente faz no mesmo dia. Qualquer avaliação de especialidade, aqui tem todo o acesso. Então, assim, eu falo que aqui a gente exerce a medicina como ela realmente deve ser. Com muita humanização, com muito amor e sempre a fé na base dela. Como é bom, né, eu poder trazer pessoas que expressam aquilo que eu... Eu não sou capaz de explicar a profundidade que as duas explicaram, porque eu não sou médico, eu não vivo aquele momento do contato com o paciente. Eu recebo o paciente e depois foi tratado por eles e 99% dos pacientes me procuram para falar você acredita, Henrique, você só tem anjo aí dentro do hospital? Eu falei, acredito, porque se não fosse assim, como é que eu teria condições de trocar uma obra só pela minha fé, se não fosse verdade tudo isso na concretização dos fatos? Então, agora eu vou pedir para que a Marcela possa ler a carta que ela, na despedida dela, ela me escreveu porque eu quis conhecê-la. E vocês vão entender, depois eu quis pesquisar e ficar... acontecer tudo o que está acontecendo para vocês terem o mesmo privilégio. Só um pouquinho antes, quando eu fui embora daqui, eu fiz uma carta para cada chefe, em agradecimento, carta pessoal para cada um mesmo, e aí eu falei, eu tenho que escrever para o principal, mesmo que a gente veja o Henrique como uma figura muito superior, eu falei, eu tenho que escrever para ele. Mas superior na altura, você fala? Enfim. Eu nem dei estudo, como é que você fala? Henrique Prata, chega a ser difícil escrever um agradecimento ao senhor, porque antes disso, eu tenho tanta coisa para falar. Henrique Prata, não sei se o senhor consegue ter noção da imensidão, do bem e do amor que você proporciona na Terra. Admira esse hospital pela forma como nossos pacientes são tratados. Tenho certeza que em nenhum lugar do mundo isso é igual. O amor desse ambiente nos une numa atmosfera de carinho, humanidade e dedicação aos nossos pacientes. Não é por acaso que me emociono na maioria das conversas com os nossos enfermos, inclusive agora, né? Eu sei que não estou aqui por acaso. Eu tinha... Eu sou emotiva, gente. É normal. Eu tinha uma missão aqui. E hoje vou embora com o coração pequeno de deixar o local que eu mais aprendi na vida. É... Eu sou tão grata a Deus por ter vindo pra cá, por ter permanecido aqui mesmo quando parecia tão difícil. Não foi fácil. Por ter me dedicado a cada paciente, por ter aprendido com cada um deles. confesso que me faltam palavras para expressar o que esse hospital significa pra mim. Nunca vou me esquecer desse amor imenso que vivo aqui. E quem promoveu e promove isso tudo que eu escrevo é o senhor Henrique Prata. Os pacientes que conheceram seu pai me relataram o quanto ele era um homem bom, de coração generoso e hoje fico pensando no orgulho que ele deve ter do senhor por continuar fazendo o bem e perpetuando esse legado que ele almejou. Eu só peço a Deus que te dê muita saúde pra continuar fazendo esse trabalho na terra. Minha eterna gratidão pelo senhor existir e por ter me proporcionado esses três anos do meu maior aprendizado nessa vida. Esse hospital é um local abençoado e cheio de luz. Bem, vocês lerem, vocês acompanharam a expressão e os valores que a carta tem é como que isso, como é que esse valor é tão superior a qualquer tanto de dinheiro, né? Porque essas pessoas saem formadas daqui, elas têm capacidade, aqui não tem a menor dúvida, vou falar isso aberto aqui, a melhor residência, porque o melhor serviço público que existe no país está aqui. Pela avaliação, nós temos de todas as formas, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, de pesquisa, de todas as formas. E aí, de repente, você vê a profundidade do sentimento que a Marcela escreveu que isso me tocou de eu poder, eu falei, não, quero conhecê-la para ver que ela sai daqui para onde ela for, ela vai ter uma chance de levar essa alma do hospital. Mas, coincidentemente, não, por providência, eu estava abrindo naquele dia que eu li a carta, as vagas, começando por Palmas. Queria fazer um agradecimento imenso ao governador Vanderlei, que, sensivelmente, eu angustiado porque estou contratando 24 profissionais para ir para lá e ele deu autorização e hoje o estado de Palmas vai ganhar muito, mas vai ganhar muito em relação, nós queremos tirar essa demanda de milhares de pessoas que migram para Barretos, vai se acabar agora, meado, eu acho que maio, abril, maio, nós já estamos iniciando abertamente todo o serviço em Palmas. É um presente para vocês. Eu estou deixando agora para o terceiro bloco a carta da Maísa que vocês vão também ficar impressionados a profundidade da fé que tem essa carta e o valor que é muito, as duas são muito parecidas e cada uma delas vale por dois. Então, fica aí que vocês vão adorar. Por acima de tudo o amor de tudo o amor de tudo